Música Acabou, né gente? Tá bom já, tá bom, vamos aqui trocar agora o meu slide, Anderson ainda tá animado aí, mas vamos começar com a nossa aula. Oi! Olá, segundona com vocês, Pró Maria e Anderson, mais um dia de aula. E aí, animados, porque Anderson que tá só com essa empolgação. Arranjo agora um modelito novo, a Pró continua aqui com o jaleco dela branco, vou trazer alguma coisa pra pendurar em mim, pra ficar mostrada assim também, tá? Então vamos lá, né? Deixa eu fechar uma coisa aqui, rapidinho. Ops! Vamos lá. Vamos começar com o nosso slide, a nossa aula, voltamos ao normal, Anderson, tá? É tudo normal, gente, a gente só tava um pouco empolgada assim, deve ser saudade de vocês. Cultura afro-brasileira, nossa aula de número 50, hoje, né? Dia 17 dos 5 de 2021. Nossa área de conhecimento interdisciplinar o quê? Ciências humanas. Aula aí com Pró Maria, Anderson. Vamos lá, terceiro ano, todo mundo a ser animado como a gente, ó? Uh! Vamos lá, né? Nosso próximo slide aqui. Moleque, quiabo, fubá, caçula e angu. Cachaça, dengoso, quitute, berimbau e maracatu. Né? Quem nunca ouviu será nenhuma dessas palavras, todo mundo já ouviu. Todas essas palavras do vocabulário brasileiro têm origem africana ou referem-se a alguma prática, né? Desenvolvida pelos africanos escravizados que vieram para o Brasil durante o período colonial e imperial. Lembra que a Pró falou lá, quando a gente tava falando sobre os indígenas, sobre a chegada dos portugueses? Nada de descobrimento, tá, gente? A chegada dos portugueses, né? Dos europeus aqui ao Brasil? Pronto. Desde essa época aí, né? Que vim chegando os escravos do continente africano inteiro, né? Essas palavras, elas expressam, na verdade, a grande influência africana que há na cultura brasileira. Na verdade, acaba passando meio que despercebido, né? E aí a gente já tá tão habituado com determinadas coisas que a gente não para pra pensar sobre essa influência. Mas, estamos aqui, eu, você, Anderson, para, né? Falarmos sobre essa influência cultural. Vamos lá. Bom, a existência da escravidão no Brasil durante quase 400 anos, além de ter, né? Constituído a base da economia material da sociedade brasileira, influenciou também na sua formação cultural. Então, a escravidão, né? Por quase 400 anos, ela foi constituída o quê? A base da economia, porque eram os escravos que trabalhavam. E não era esse trabalho que tá aí na imagem dele. Eles trabalhavam na lavoura, trabalhavam nas casas, não tinham direito a descanso, tá? Não tinham condições dignas de trabalho. Então, por isso, era escravidão. Então, pra quem, na verdade, pode não estar acreditando nas coisas que a Proja tá falando, vamos lá. Pesquisar sobre o que, de fato, foi escravidão. E, na verdade, essa economia, a base da economia material da sociedade brasileira, também, né? Esses escravos, eles influenciaram na formação da nossa cultura. Inclusive, a Proja falou aqui diversas vezes na aula passada e nessa. A miscigenação entre africanos, indígenas e europeus. Por quê? Porque as pessoas se envolviam, tinham filhos mestiços, né? Dessa forma, a matriz africana da sociedade tem uma influência cultural que vai além do vocabulário. Não é isso? Além do vocabulário, além da culinária, além da religião. Ela também tá onde? No nosso... Ops! Sangue! Né? Estar nesse cabelo lindo da Proca Proama. Dá um trabalho cuidar. Anderson, ele fica com inveja porque ele não tem cabelos e caixinhos assim, lindos e maravilhosos. Mas tudo bem, Anderson. A vida é assim. A gente não pode ter tudo. Vamos lá. O fato, né? De as escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, fazendas e casas grandes do campo e da cidade, permitiu a difusão da influência africana na alimentação. Isso até é bem fácil da gente compreender. Por quê? Se a Pró Maria, ela fosse visitar Anderson e eu ia dizer assim, ah, tô com preguiça de fazer a comida hoje. Então, a quem vai fazer é você. A comida ia sair com a característica minha ou de Anderson? Minha. Porque quem fez a comida? Eu. Então, eu ia trazer o quê? Coisas que eu aprendi no decorrer do tempo, características minhas. Então, se eu venho aqui do Brasil, vou pra um outro país e chego lá e vou fazer um prato, mesmo usando os ingredientes de lá, acaba que o quê? Porque a minha identidade, ela é passada pra esse prato, certo? Então, vamos lá. São exemplos culinários da influência africana. Vatapá, acarajé, só coisa gostosa. Pamonha, mumuzá, caruru, o quiabo, a quiabada, quiabo e chuchu. Temperos também foram trazidos da África, como pimentas, o leite de coco e o azeite de dendê. E a gente aqui na Bahia, que tem essa influência da cultura africana, do continente africano, tão evidente. Tudo isso pra gente é muito comum. O acarajé que a gente compra em cada esquina tem a porta aí da feijoada também, né? A questão do quiabo, do mumuzá, pamonha, que aí tá chegando o período bom aí da pamonha, né? Do São João. Então, vamos lá. A feijoada, ela tem uma história, Anderson, bem bacana por trás dela. Quer dizer, é bacana por conta do sabor de como ela foi construída. Mas a feijoada, ela era feita com as sobras do porco, dos animais. Que assim, os senhores de engenho, os ricos, os donos dos escravos, eles comiam a parte boa. E o que sobrava de ruim, eles davam pros escravos. E aí eles começaram a cozinhar, junto com o feijão, essas sobras, o pé, o rabo. E aí acaba, assim, surgindo a feijoada, né? Um prato muito bom, com pimenta, então, fantástico. Fala de comida, para a Maria se empolga, né, gente? Anderson também. Anderson ainda consegue se empolgar mais do que para a Maria. No aspecto religioso, né? Os africanos buscaram sempre manter suas tradições, de acordo com os locais de onde haviam saído do continente africano. Então, eles procuravam o quê? Manter as suas tradições. E por isso a gente consegue, né, ter essa influência tão forte ainda, porque eles fizeram questão e lutaram por isso, né? Alguns vários morreram por conta dessa resistência. Entretanto, né, a necessidade de aderirem ao catolicismo, lembra que a própria falou sobre isso? Que quando os escravos, eles chegam aqui, tanto os escravos quanto os indígenas, eles precisavam o quê? Precisaram se submeter ao catolicismo, por quê? Existia uma civilização dominante, que era a europeia, que estava aqui no Brasil, mesmo os índios já habitando aqui, eles trazem os negros, né, do continente africano, e também diz o seguinte, olha, a minha religião, que é o catolicismo, é a religião, na verdade, oficial, e tem que ser essa daqui, qualquer uma outra errada, e eu não vou respeitar, o que a Projeta explicou para vocês, que é importante o quê? O respeito, tá? A gente pode não gostar, porque ninguém é obrigado a gostar de tudo, a gente pode não concordar, mas a gente precisa respeitar, tá? Então vamos lá. Entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo levou diversos grupos de africanos a misturarem as religiões do continente africano com o cristianismo europeu, processo conhecido como sincretismo religioso. Pesquise, pergunte ao professor de vocês um pouco mais sobre sincretismo religioso, porque a Projeta não vai conseguir aprofundar aqui, né? O que é esse sincretismo? É você conseguir, conseguir não, tentar, né, mesclar essas duas religiões para que uma consiga ainda se manter viva. Então, os africanos, eles não podiam cultuar os seus deuses. E aí o que eles fizeram? As suas divindades. Eles simplesmente começaram a cultuar essas divindades católicas, né, os santos católicos, mas sempre fazendo referência àquela divindade deles. Aí a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, são exemplos de participação religiosa africana, o candomblé, a obanda, a quibanda e o catimbom, tá? Pra você, porque todo mundo, ai, não, é só o candomblé, não. Existem outras, né, outras participações religiosas aí, tá? As religiões de matriz africana são diversas. Algumas divindades religiosas africanas ligadas às forças da natureza ou a fatos do dia a dia foram aproximadas a personagens, né, do catolicismo, aos santos do catolicismo. Então, assim, aí tem na imagem, né, a questão de Santa Bárbara, que é, na verdade, associada, né, a, por exemplo, Iemanjá, que para alguns poucos étnicos africanos e adesos das águas no Brasil, foi representado por Nossa Senhora. E aqui a gente tem Santa Bárbara e a entidade correspondente, certo? Xangô, o Senhor dos Raios e Tempestades, foi representado por Jerônimo. E aí eles foram fazendo essa relação, né, do santo católico com a sua entidade. E aí foram, na verdade, protelando essa ideia do sincretismo religioso. Vamos falar agora sobre os quilombros, né? A gente falou sobre essa questão da escravidão. E aí os negros escravos, na verdade, e tinham índios também escravos, tá, gente? Os negros escravos, o que eles faziam? Eles tentavam lutar, lutar pela sua cultura, lutar pelas suas crenças religiosas, e aí chega um momento que eles tentavam fugir. E esses que fugiam iam se refugiar em determinados lugares, que são chamados de quilombos, né? O quilombo é a denominação, né, para comunidades constituídas por escravos negros, que resistiram ao regime escravocrata, que é o quê? Que vigorou no Brasil por mais de 300 anos, que só foi abolida em 1888. E, assim, essa abolição da escravatura, na verdade, ela é meio que fake, porque foi abolido, mas não se deu condição para que esse negro escravo, ele se mantivesse na sociedade. Então, quando eles são libertos, eles passam por diversas dificuldades, né? Porque também não existe a questão do emprego para eles, porque estavam vindo pessoas da Europa, de países da Europa, que recebiam valor desse inferior. Então, assim, ao que, na verdade, pagavam muito pouco, e aí muitos passaram fome, passaram diversas dificuldades, mas, hoje, né, a situação está um pouco melhor, né? Mas ainda temos o preconceito, a discriminação e tudo isso. Tá? Os quilombos, né, se constituíram a partir de uma grande diversidade de processos que incluíram o quê? As fugas de escravos para terras livres e, geralmente, isoladas. E essas terras, elas eram livres porque elas eram o quê? Ou cedidas ou compradas. Como assim compradas? Existiam escravos que eles podiam trabalhar ou fazer atividades, né, que fossem remuneradas, eles conseguiam juntar dinheiro para comprar sua liberdade, porque o escravo negro, ele era tido como um objeto, então eles poderiam, né, ser comprados. E aqui a gente tem a imagem, né, de uma casa taipa, né, em um dos quilombos, é uma imagem ilustrativa, tá, gente? Porque, obviamente, não tinha fotografia nessa época. Vamos lá. Mas a liberdade foi conquistada também por meio de heranças, de doações, recebimentos de terras com o pagamento de serviços prestados ao Estado e pela permanência nas terras que ocupavam e cultivavam no interior de grandes propriedades. Então, isso aí é para justificar, né, o como eles conquistaram essas terras, certo? Resistra-se também casos, né, de compras de terra, tanto durante a vigência do sistema extravocrata, quanto após sua abolição. O que caracterizava o quilombo era a resistência e a conquista da autonomia. Por quê? Porque dentro do quilombo existia toda uma estrutura, né, para eles se mandarem, então, provavelmente, próximo de água. Lembra que a gente falou sobre essas construções próximas de locais com água potável? Então, eles existiam, na verdade, uma organização para que o quilombo se mantivesse, né, que caracterizava o quilombo era a resistência e a conquista da autonomia. Então, eles não precisavam de ajuda externa, eles se mantinham. A formação dos quilombos representou um movimento de transição da condição de escravo para o camponês livre, que não foi uma transição fácil, tá? E além de não ter sido uma transição fácil, né, ela custou aí muitas e muitas e muitas vidas, tá? Vamos aqui. Bom, os quilombos, né, continuam existindo mesmo após o fim da escravidão. Temos aí uma foto, Anderson, adivinha de onde? Você sabe? O quilombo que temos em feira? É um lugar que eu, ó... começa com o mar e termina com o inha. Matinha! Matinha, né? Matinha dos pretos aí, essa é a praça, Anderson, tá? Da matinha, você seguindo essa rua aí, você vai sair lá na Quixabeira, tá? Prova de que eu conheço, todos ir lá. E temos outros quilombos também na cidade. Eu li, inclusive, estudando para a aula, que a Rua Nova seria um quilombo urbano. Interessante, né? Vamos lá. Comunidades quilombolas, né? Vamos aqui rapidinho para esse videozinho. Olá, meus amores. Estamos de volta para mais uma aula. E hoje a nossa aula é de história. E iniciaremos mais um capítulo. Hoje vamos aprender sobre a comunidade quilombola, que nós já estudamos um pouco na unidade anterior. Hoje vamos conhecer um pouco mais da sua cultura. Alguns municípios brasileiros possuem comunidades quilombolas. Quilombolas são os descendentes dos africanos que aqui foram escravizados. São as comunidades que se mantêm nos lugares onde os seus antepassados viviam e preservam grande parte da sua tradição. Vamos conhecer alguns aspectos culturais da tradição dos quilombolas? Essa é uma foto de artesãos quilombolas trabalhando. Nessa próxima foto, o agricultor arando a terra contratou na comunidade quilombola Maria Romana. Pessoas participando de procissão religiosa na comunidade quilombola da Barra, alunos e professor em escola da comunidade quilombola Santa Maria. Mulher colocando ração para galinhas criadas em sua propriedade na comunidade quilombola de São Miguel Velho. Os quilombolas lutam até hoje para terem suas terras reconhecidas e intituladas. Somente a titulação feita pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, pode dar às comunidades ao acesso aos programas do governo para melhorar a qualidade de vida de seus moradores. Além disso, ela reconhece oficialmente a posse de terra dessas comunidades. Vou colocar aqui um mapa com a localização de algumas comunidades quilombolas pelo Brasil. E essa foi a nossa aula de hoje. Hoje, nós conhecemos um pouco sobre a cultura quilombola e a luta que eles até hoje vivenciam para serem reconhecidos como comunidade e suas terras serem tituladas para se garantir uma melhor qualidade de vida. Tchau e até a próxima aula. Vamos lá. A Anderson chegou primeiro que ele está com pressa. E aí, ela fala que vai mostrar um mapa, mas ela acaba não mostrando, porque é uma informação muito precisa e que está sempre sendo atualizada, porque algumas comunidades ainda estão em reconhecimento e lutando, na verdade, para esse reconhecimento. Tá? Bom, algumas perguntinhas aí para os meus amores. você já ouviu falar em alguma comunidade quilombola? O pessoal aí, principalmente da zona rural, já ouviu falar sobre uma comunidade quilombola? Você mora em uma comunidade quilombola aqui em Feira? A Pro, inclusive, já falou aí, sobre duas comunidades quilombolas. Existe uma outra, existem outras que não são reconhecidas, essas que a Pro estava falando são as que têm um reconhecimento oficial, mas existem tantas outras aqui em Feira que não possuem reconhecimento. Feira de Santana possui alguma comunidade quilombola, a Pro falou sobre elas, inclusive, a resposta do primeiro item acaba se complementando no segundo. E qual a importância de se preservar a cultura dessas comunidades? O que é importante, na verdade? O que esses quilombos, eles são tão importantes que eles precisam ser mantidos, preservados até hoje? Por quê? Vocês sabem? Conseguiram pensar? Quem conseguir a resposta enquanto a Pro está falando aqui, é só escrever onde? Aqui embaixo. Quem conseguir a resposta depois, pode vir aqui, ao invés de colocar aqui no chat, ao vivo, coloca nos comentários, que é para ver. E lembrando a vocês, quem quer beijo da gente aqui, beijo da Maria e de Anderson, precisa colocar o nome, porque às vezes, você está usando o Anderson, o perfil do pai e da mãe, ou do responsável, e acaba que a gente não sabe, a gente acaba aqui mandando beijo aí para os responsáveis de vocês, e botem também a escola, e se possível, o nome do professor de vocês, tá? A gente vai ficar feliz aí em mencionar vocês aqui. De qualquer sorte, um beijo para vocês, lavem a mão, tá? Lava. Nada disso, a Pro nunca esquece, lava a mão. Não, Anderson, hoje está só se meando na discórdia. Lavem a mão, usem álcool em gel, ó. Ó, tá virando o rótulo, pra cá, pra cá. Usem álcool em gel e usem máscara, tá? Cheiro da Pro e cheiro de Anderson para vocês. Até a nossa próxima aula. pa! Pa! ... E... Legenda Adriana Zanotto